Antônio Cassiano, como o mercado antecipa tudo? A fase bearish já é passada. Então, o mercado não antecipa tudo. Isso é uma falácia gigantesca. O mercado antecipa a crise de ansiedade dele. Mas, assim, se você dá uma olhada, você vai ver que o mercado antecipou no começo de 2019 o fim do governo Bolsonaro e não era. Ele antecipou a recessão americana e não era. Ele antecipou o sucesso do IRB e não era. Ele antecipou uma cacetada de coisa. A ideia de que o mercado... O mercado tenta antecipar. Mas a ideia de que ele acerta é simplesmente uma piada. Vide a curva de juros mirando para baixo. Vide a inflação se mostrando não estrutural. Vide todas as coisas que foram comentadas aqui dezenas de vezes. Então, assim, a ideia de fase bearish... Fase bearish é como se fosse andropausa. Só que temporária. É assim... Quando você me pergunta se a fase bearish passou, o que soa para a minha pergunta é se o mau humor deles passou. Certo? Se o desespero completamente sem fundamentação e pânico generalizado passou. Porque, assim, a ideia do bearish ser algo da economia ou do funcionamento das operações não é. É algo do ataque de frouxice dos envolvidos no mercado. É isso. Então, assim, a ideia toda da fase bearish já passou, não saberia dizer. Por quê? Porque vai depender justamente do psicológico do mercado, que é tão forte como o psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então, assim, passou ou não passou a fase bearish, volto a reforçar. Eu não dou bola para a oscilação de preço no curto prazo. Para mim, a questão é o ponto A e o ponto B. Eu quero chegar. Eu quero que chegue naquele ponto B. Eu quero que chegue. A minha cabeça diz que vai chegar naquele ponto B. O quanto vai oscilar aqui no meio, para mim, é irrelevante. Se a galera vai ter um ataque toda vez que alguma coisa acontecer que eu não vejo como relevante e aquilo ali vai oscilar o preço no curto prazo, faça o que eu fiz com o Champact. Certo? Eu faço o que eu fiz com o Champact. Faça o que eu fiz com o Guararapes. Jogo o preço lá embaixo. Meus ativos estão respondendo dentro do esperado. Eu desaloco lá de Minerva, que está dando grana, e realoco em ativo e de graça. Se você não quer, eu quero. Se você acha que o mundo vai acabar e o meteoro vai cair e é o fim do planeta, não tem problema. Dá aqui para mim, eu compro de você. A um e pouco, dois reais, eu compro. Não tem problema, não. Então, assim, não fico precificando ou tentando fazer timing do que o mercado vai pensar. E bearish ou bullish é 100% mercado tomando decisão com base no psicológico deles. A ideia de investir nos Estados Unidos, que colocaram aqui no canal várias vezes, e eu falei, olha, eu acho que lá a gente tem um mercado, um delta exuberante. E estava o market total, recorde, 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 recorde. E eu comentei algumas vezes, eu não tenho interesse em colocar dinheiro lá, porque eu não me sinto confortável colocando num lugar onde tem excesso de liquidez. Excesso, não precisa dizer excesso, mas liquidez com uma quantidade considerável. Todo mundo no oba-oba, o crescimento do preço dos ativos descasado, o crescimento das operações. Aquilo dali é exuberância. O Brasil estava detonado, mesmo com as operações respondendo. Então, assim, aquilo dali era, ah, o mercado estava melhor e de repente começou a derreter várias operações, inclusive tech. Eu acho que é muito justamente o psicológico, tá? Então, assim, não sei dizer se passou o fase bearish. Eu não uso esse tipo de nome, nem bear, nem bull, nem top line, bottom line, nem nada disso, porque eu acho que é uma besteira gigantesca. Eu costumo falar, não vou dizer português, porque eventualmente eu uso a palavra em inglês aqui, porque ajuda e porque é o que vem na minha cabeça. Mas eu costumo simplificar as coisas e focar menos nessa fantasia da galera que acha que vive no lobo de Wall Street. O meu negócio é que é mais feijão com arroz. Então, assim, acho que o mercado ainda tem chance de cair? Acho que pode cair. A questão é o quê? O meu foco é na operação, no underline asset, na operação que está por trás daquela precificação, e aquilo dali, as que estão no portfólio, estão todas numa posição muito positiva, na minha visão. E aí está tudo fundamentado nas análises. Mas eu focaria menos nesse negócio de humor de mercado. Humor de mercado quer dizer zero.